No vídeo de hoje eu vou te ensinar uma receita de biscoito de champanhe. Em uma batedeira coloque dois ovos inteiros, bata em velocidade alta até esse ovo começar a espumar e dobrar de tamanho. Aí sim você vai poder adicionar 100 gramas de açúcar aos pouquinhos, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Depois você vai adicionar uma colherzinha de café de baunilha, bater por mais ou menos uns 7 minutos em velocidade alta. Diminui a velocidade e adicione 100 gramas de farinha de trigo também aos pouquinhos. É bem rapidinho só para misturar, não pode bater muito tempo, tá? A massa fica com essa consistência. Coloque a massa dentro de uma manga de confeitar, corte a pontinha da manga mais ou menos 1 centímetro e faça o seu biscoito em cima de um papel manteiga ou tapetinho de silicone. Salpique por cima açúcar cristal, aqui eu estou usando o Sugar Colors da Cacau Foods cor laranja, você pode usar de várias cores. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Quando sair do forno eles vão ficar meio molinhos, é assim mesmo. Quando esfriar fica bem crocante. Gostou do vídeo? Aproveita, curte, compartilhe e comente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!